O evento reuniu aproximadamente 400 pessoas. A Acrimatia em Ação 2015, através da sua Rota 2, percorreu nove municípios das regiões noroeste e arinos. O evento teve início em Juína, às 19h, no Pesca e Pag São Francisco, e contou com a presença de vários produtores rurais, pecuaristas e empresários de Juína. Um momento muito importante para a região, como destacou o presidente da Acrimatia, José Bernardes. O Acrimatia em Ação é um programa que a Acrimatia vem desenvolvendo, já é o quinto ano, e o objetivo dele é percorrer o estado todo, através das cidades eleitas, esse ano em número de 30, para que a gente possa levar informações de interesse do nosso produtor, e captar opiniões, ver as condições de produção, ver como é que estão as estradas, como é que é o relacionamento com os frigoríficos, tudo isso. Depois de terminado o programa, nós encaminhamos todos os anos as demandas para os órgãos correspondentes, se é estrada, se é federal, mandamos para o DENIT, se é estadual, mandamos para o governo do estado, se o problema é de crédito, mandamos para o Cicred, para o Banco do Brasil e outros, e se são de controle, para o INDEA, você entendeu? Então a finalidade é também divulgar a importância, você entendeu, do associativismo. O produtor tem que estar aberto às novas tecnologias, porque isso é muito dinâmico, as coisas avançam muito rapidamente, tanto no que se refere à genética, como as condições de manejo, aplicação de recursos mais novos, e também está sempre atento à importância dele estar ciente dessas modificações, e nós dizemos atualmente que é um problema ambiental, que ele é um problema latente e atinge diretamente o produtor, especialmente no estado de Mato Grosso. Então todos esses processos a gente consegue falar sobre eles e principalmente captar esse sentimento de todos os partícipes dessa climática em ação e a gente preparar, digamos, na reivindicação de assuntos, procedimentos, inclusive de preparar para o novo ano. Os participantes tiveram a oportunidade de conferir um conteúdo diferenciado com a palestra Manejo Pré-abate, como evitar perdas econômicas, mantendo o bem-estar animal ministrado pelo professor José Rodrigues Paranhos da Costa, que destacou alguns pontos discutidos no evento. A palestra está com foco no manejo pré-abate e nas implicações que tem quando o manejo é mal feito, implicações negativas, como hematomas na carcaça, abscesso de vacina, carne sem qualidade. E isso tudo traz prejuízo para o produtor, mas traz também a insatisfação do consumidor quando vai em busca de uma carne boa, macia e saborosa e encontra um produto que não atende a essas condições aí. Então nós vamos falar desses problemas e trazer algumas sugestões de como evitar isso. Durante as visitas já realizadas, quais foram os principais anseios procurados pelos produtores? Olha, as perguntas normalmente seguem o mesmo, as mesmas preocupações nós encontramos em todos os lugares. Preocupações como, por exemplo, como fazer para manejar gado muito agitado, agressivo às vezes. Uma preocupação muito presente foram as condições das estradas, que de fato causam muito estresse no gado, isso também prejudica a qualidade da carne. Então é esse foco, esse é o tônus das perguntas, focado na facilidade ou dificuldade do manejo e nas condições de transporte. Oferecer conhecimento técnico sobre assuntos pertinentes à pecuária de corte, fomentar discussões que estimulam o desenvolvimento da pecuária, foram alguns dos objetivos oferecidos pelo evento, como destacou o coordenador da Acrimatia em Ação 2015. Nós temos por objetivo levar informações aos pecuaristas de gado de corte. Mas nós fazemos um pouco mais, nós trazemos informações técnicas, científicas, de como fazer e melhorar a pecuária de corte. E fazemos ao mesmo tempo uma barredura dos problemas que entravam no pleno desenvolvimento da pecuária do estado de Mato Grosso. Hoje nós estamos fechando aqui em Juí, em um ciclo de nove eventos. Deixamos nossas casas no dia nove, o último, estamos voltando amanhã, dia 21. Então nós rodamos nove municípios aqui da região e vimos uma demanda muito grande por serviço público e vimos pecuaristas inovando, tentando fazer a pecuária melhor. Para o vice-presidente da Acrimatia, Jorge Basílio, não só a região sai ganhando com o evento, mas principalmente o município, pois a informação chega completa e direta aos interessados. A Acrimatia vem trazer informação. E essa palestra de hoje aqui é uma palestra muito boa, ministrada pelo nosso professor Matheus Paranhos. É uma palestra sobre manejo, sobre bem-estar animal. Então assim, vem trazer conhecimento. Às vezes o pecuarista está fazendo a coisa errada, mas sem saber o que está fazendo, ele está achando que está fazendo certo. E o professor vai explicar que às vezes tem muitas coisas que podem ser mudadas, para não acarretar prejuízo para o pecuarista. Então, o pecuarista hoje que comparecer aqui, eu acho que quando ele sair daqui, ele vai sair com outro conceito sobre o que é mexer com animal, o que é um bem-estar animal, o que é um manejo de animal.